Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo mais uma vez, cada um, cada uma. Também com saúdos religiosos, religiosos que estão conosco. E queria também saudar o Mons. Jonas, que sempre nos acompanha, fundador, pai e fundador da Canção Nova. E também saúdo com carinho o Eto e a Luzia, cofundadores. E mais uma vez, saudação e bênção a todos os que nos acompanham pela televisão. A solenidade da Santíssima Trindade que hoje celebramos é convite a contemplar Deus, que é amor. Esta frase vocês vão encontrar em muitos lugares escritas. É como se fosse o centro. Celebrar a Trindade é celebrar Pai, Filho e Espírito Santo, amor. Depois vamos retomar isso. Mas é o núcleo, é o centro. Deus que é amor, que é família, que é comunidade, e que criou as pessoas para serem expressão dele, sinal e presença dele neste mundo. Afinal, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nosso Papa Francisco, mas também o Papa Bento, Papa Francisco diz, A Trindade é comunhão das pessoas divinas que existem uma para a outra, uma com a outra, uma pela outra e uma na outra. Esta comunhão é a vida de Deus, o mistério de amor do Deus vivo. Nossa missão é viver a comunhão com Deus e, por conseguinte, a comunhão entre nós. Quem vive a comunhão com Deus, vive a comunhão com os outros. Quem não vive a comunhão com os outros, pode ter certeza que também não tem comunhão com Deus. Fomos criados para viver aqui na terra, como no céu. Pai Nosso nos ajuda. Nossa identidade. Quem a dá é Deus Trindade, que é amor. Caros irmãos e irmãs, somos chamados a viver não uns sem os outros, uns sobre os outros, ou uns contra os outros, mas uns com os outros, pelos outros e nos outros. Isto significa manter alto a vida do Evangelho, refletindo o esplendor da Trindade. E isto é adorar, honrar, venerar, dar honras ao Pai das misericórdia, como ouvimos nas leituras, de modo particular nas duas primeiras, Deus está conosco, caminha conosco e vive conosco. Está no céu, na terra e em toda parte, mas sua casa mais querida é o coração humano, a sua casa mais querida é a pessoa e a vida de cada um de seus filhos e filhas. cada um, cada uma. Lamentável dizer, tem tanta casa de Deus desfigurada, cremos em um Deus que sabe dos nossos sofrimentos, das dores que passamos, das traições que sofremos, das sangrias da vida do pobre, que vive eutanásia diária, como o nosso Papa recorda, no número 101, da Gaudete e de Exultate, esta exortação sobre a santidade. Lembro também as muitas barbaridades que assolam agora nosso país, fruto ou expressão da ganância do egoísmo, do sistema do velho homem. Como aqui na Canção Nova, tantas vezes, vários padres já denunciaram profeticamente, é uma das missões do presbítero, em nome de Deus, falar daquilo que não está de acordo com o coração do Pai das misericórdias, e anunciar aquilo que está de acordo. Só lembro, só lembro, um e uma voz que clamou aqui na Canção Nova. Tem um vídeo do Mons. Jonas que circula, é de 98, e ele fala exatamente disso. Bem antes, Jesus falava disso, e foi morto na cruz. Quem de nós defende aqui na Terra a vida do céu, não espere honrarias neste mundo. No céu sim, neste mundo não. Ah, se Deus trindade, se Deus trindade, e não o mercado idólatra, se Deus trindade, se Deus amor, se o amor de Deus pudesse reinar, nosso mundo seria céu, na Terra seria como é no céu. Impossível? Não. E por isso, Jesus diz, ide, evangelizai, semeai por todos os lados a palavra que do céu nos foi enviada, que é Jesus Cristo. Deus trindade quer habitar o mais íntimo de cada pessoa, quer a todos conduzir com o seu espírito de amor. Deus nos quer co-herdeiros de Cristo, como Paulo diz na Carta aos Romanos. Esta herança é a vida plena e definitiva na eternidade em Cristo, junto do Pai. queria convidar agora vocês para que nós possamos olhar com mais vagar o evangelho proclamado neste dia que é de Mateus. Os onze foram ao encontro de Jesus, o encontro de despedida, como nós ouvimos. Os onze foram, mesmo alguns duvidando, levando sua fé em vasos de barro, mas foram. É uma comunidade ferida que conheceu a traição, o abandono, a negação e a sorte trágica de Judas. É uma comunidade que crê, sim, e que duvida, também, mas, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, diz Mateus, alguns duvidaram. Meus irmãos, minhas irmãs, creio que todos nós nos reconhecemos nesta fé vulnerável, inconstante. Jesus, não obstante a fragilidade de seus escolhidos, foi, aproximou-se, ele lhes falou, interessante, nada detém Jesus, ele está sempre vindo em nossa direção, acredita em nós, mesmo quando nós mesmos, parece que não acreditamos em nós. Jesus não se cansa de ternura, de se aproximar, e de buscar encontro conosco. é Deus em saída, peregrino eterno, em busca do santuário, que são suas criaturas. Sua pedagogia é estar com, tornar-se próximo, jamais, distanciar-se e dar as costas, mesmo diante do pecado. e garante, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Faz bem ouvir isto. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. O primeiro dever, meio que natural, de quem ama, é estar junto com o amado. E Jesus confia e diz, ide e fazei discípulos meus todos os povos, fazei todos entrar na lógica do amor de Deus. Para que aqui na terra seja como é no céu. Jesus confia a estes homens o evangelho, a bela notícia, a palavra de felicidade e de vida digna, vida de filhos e filhas de Deus. Ide, levai e promovei a vida que eu lhes mostrei por todos os lugares. Ide, emergivos cada vez mais em mim e alcançai todos, batizando, mergulhando, emergindo todos no amor de Deus. Fazei isso em nome do Pai, coração que pulsa por todas as partes do mundo, fazei isso em nome do Filho, na fragilidade do Filho de Maria morto na carne, fazei isso em nome do Espírito Santo, que tudo move e que reza dentro. Abba, ó Pai, Deus é amor, Deus é amor, o Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito Santo é amor, Deus criou tudo por amor e para o amor, tudo deriva do amor e tende para o amor e se move impelido pelo amor, por isso eis que eu estarei convosco todos os dias, Jesus proclama que estará conosco sem condições, mas ele também quer que a gente vá, mas ele diz, eu estarei convosco, mas vai, eu quase diria assim, quem não vai, ele vai perceber que Deus como que não está com ele, temos que ir, crer, é nossa missão, ir, o que que significa ir? ter a coragem de onde eu estou viver, o Deus amor, falar do Deus amor, sustentar a vida do Deus amor, ir, o ir e evangelizar significa lá onde você vive, que seja como é lá no céu, que seja como é lá no céu, Jesus viveu aqui na terra como é no céu, estará conosco nos dias de fé intensa, eu estarei convosco todos os dias, estará conosco nos dias de fé intensa, e nos dias de dúvida, estará conosco até o fim dos tempos, sem exceções, valente esse nosso Deus, que bonito escutar isto, gente, se alguém de nós tiver um pecado, pequenino ou grande, que não seja, mas se tiver, Deus está próximo, Ele está junto, Ele alcança você, onde você está, ou onde você caiu, e Ele nunca vai ter vergonha de você, nunca, nós podemos ter esta experiência, de meio que sentirmos vergonha de nós mesmos, ou quem sabe, na hora que eu até tenho um pecado pouco mais conhecido, por mais gente, parece que eu tenho a cara caçada de vergonha de me apresentar alguém, Deus não tem vergonha nunca de nós, Ele sempre está perto para nos abraçar, para nos dar colo, para nos querer bem, e Ele diz, vai, eu ainda acredito em você, vai de novo, dá mais um passo, eu estarei contigo, Ele estará conosco, está conosco, sempre estará conosco, pede-nos para ir e manter tudo e todos mergulhados e vinculados com a comunidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play